Com a implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro, cada multa emitida passou a ter validade de um ano. Se o motorista cometer infrações de trânsito que somem 20 pontos, em um período de 12 meses, terá a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. Essa regra só não vale para alguns tipos de multas gravíssimas, que já são consideradas suspensivas, independentemente da data das infrações. 1.850. Esse é o número de pontos que o motorista do Distrito Federal conseguiu acumular na Carteira de Habilitação apenas em 2014. O limite determinado pelo Código de Trânsito para que o condutor perca o direito de dirigir é de 20 pontos. Isso significa que ele sozinho teve pontuação suficiente para ter a carteira bloqueada mais de 92 vezes. O motorista teve a CNH caçada, mas como explica o gerente de penalidades do DETRAN, isso nem sempre acontece, porque as possibilidades de recursos são grandes. Ele vai ter direito a recorrer da multa em três instâncias e caso seja aberto o processo de suspensão, haverá mais três instâncias ainda. Em média de seis a oito meses vai demorar esse processo em cada instância dessa. Vai levar até uns dois anos se possível. Segundo o relatório do DETRAN no Distrito Federal, casos como este são cada vez mais frequentes. Basta ver os últimos três campeões de infração. Em 2012, o motorista com mais pontos na carteira somou 1.085. Em 2013, subiu para 1.516 e no ano passado o recorde de 1.850. Por ano, o DETRAN abre processo de caçação contra cerca de 2 mil motoristas. Desses, em média, 800 chegam a perder o direito de dirigir. Existe um setor específico dentro do DETRAN que faz esse levantamento, principalmente nos veículos, em relação aos débitos. São feitos blitz pontuais para que se aborde e recolha esses veículos. Em muitas situações, a imprudência que resulta em multas também termina em acidentes de trânsito e até mortes. Alguns casos chamam mais atenção, como o que ocorreu recentemente com o empresário Ivo Nascimento de Campos Pitangui, filho do cirurgião plástico Ivo Pitangui. Ele atropelou e matou um operário das obras do metrô do Rio de Janeiro. A polícia identificou que ele tinha uma quantidade de multas e pontos na carteira bastante além do comum. Após checagem do DETRAN, foi confirmado que Pitangui tinha 70 multas em aberto e mais de 240 pontos na carteira de habilitação. O empresário foi preso em flagrante. Já a vítima morreu no local. Violar a suspensão de direito de dirigir já é crime de trânsito. Quando ele deixa de entregar no prazo de 48 horas a sua habilitação em virtude de suspensão de direito de dirigir, ele também incide em crime de trânsito e se ele for flagrado, conduzindo, ou seja, violando essa suspensão, ele pode ter adicionado o mesmo tempo de penalidade de suspensão de direito de dirigir. Ou seja, vai ser somado o mesmo prazo que foi estabelecido que ele teria que estar com a habilitação dele suspensa. Bom, e pra falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a professora de direito penal e também a advogada, Cristiane Damasceno. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente já viu aí na reportagem algumas informações, mas vamos, né, reforçar isso. Qualquer infração gera uma pontuação na carteira? Gera sim. O Código de Trânsito, ele é claro, apesar das infrações serem administrativas, e elas precisam constar na lei, gera de sete até dois pontos aproximadamente. Se a pessoa é pega na lei seca, por exemplo, na fiscalização, ela perde a carteira imediatamente, independente da pontuação que sugere? É, quando a pessoa é pega e embriagada, nós temos várias consequências. A primeira delas é a suspensão do direito de dirigir e, no caso de reincidência, a carteira dela é caçada e também nós temos uma multa administrativa cerca de dois mil reais, né, fora que isso ainda gera um crime que tem uma natureza dolosa e a pessoa pode ser presa em flagrante. Ela pode ser presa, então, nesse caso? Pode, pode. Quem leva a multa? A pessoa que está dirigindo o veículo, no caso da infração, ou o dono do veículo? Bem, o procedimento da multa é o seguinte, se a pessoa não é pega naquele momento, porque a infração, ela pode sair no nome do condutor, a depender do tipo da infração praticada, vem uma notificação e, nessa notificação, o DETRAN pede para você especificar se é o proprietário do carro ou se é outra pessoa dirigindo. Se não for apresentado no prazo legal, aí o dono do carro passa a ser o responsável. Bom, a pergunta seguinte é relativa a isso mesmo. Vamos supor que a pessoa, o pai ou a mãe, emprestou o carro para o filho, ou a esposa emprestou para o marido, ou o marido está dirigindo o carro da esposa e ele está naquela fiscalização onde não é presencial, né? Foi pego num radar, estava estacionado num local indevido e não foi autuado presencialmente. Como se dá esse tipo de transação aí da pontuação na carteira? Já que, teoricamente, quem estaria estacionado ou passou acima da velocidade é a pessoa dona do veículo, mas, nesse caso, foi outra pessoa. O procedimento é que você notifica sempre a pessoa para ela poder se defender e, neste momento que você abre prazo para a defesa, é possível que você também nomine a pessoa que estava dirigindo o carro. Se no prazo que foi estabelecido pelo DETRAN isso não for feito, aí o dono do veículo passa a ser o responsável. Se uma pessoa provocar um acidente, estando com uma pontuação aí acima, como a gente viu aí na reportagem, o caso explicitado pelo repórter, tem algum agravante? Na verdade, as agravantes só vão existir se a pessoa estiver com a carteira suspensa e estiver dirigindo. Aí, isso sim vai gerar. Caso contrário, isso, teoricamente, não gera. Se ela estiver embriagada, a gente olhando ainda pelo foco do direito penal, a pena dela pode ser aumentada por conta da embriaguez no trânsito e causar um homicídio ou uma lesão corporal grave. Bom, a gente viu aí que é possível a pessoa ter uma pontuação muito acima e estar dirigindo. Não cumpriu com a sua obrigação, não foi lá, entregou a carteira e está dirigindo. Como é feita a fiscalização nesse caso? Na verdade, hoje o DETRAN e a Polícia Militar e a Polícia de Trânsito, leia-se assim, eles têm aparelhos dentro dos carros que captam a placa e já sabem exatamente o que está acontecendo com o veículo. O problema é que a gente não tem ainda uma quantidade de pessoas na rua para poder fazer esse trabalho ostensivamente. Mas é bom pontuar que, a partir da semana que vem, do começo de outubro, o DETRAN já vai começar a fazer as fiscalizações para o licenciamento. Então, a partir desse momento, eles vão estar com as viaturas na rua, as viaturas municiadas deixam o equipamento, então é por isso que eles têm ciência o quanto que a pessoa deve e já fazem a apreensão do veículo, se for o caso. Mas qual é corretamente, doutora? A pessoa que tem uma carteira lá, ela sabe quanto ela tem, ela só vai entrar no site do DETRAN e ver a pontuação que ela tem. Assim que ela atinge os 20 pontos, corretamente, para estar dentro da lei, o que ela deve fazer? Qual o procedimento? Se ela atingir os 20 pontos, aí ela pode, na verdade, depender do tipo de infração até a sua carteira suspensa e ela tem que entregar isso no DETRAN. Caso contrário, se ela for pega dirigindo, ela pode ficar o dobro do tempo sem poder dirigir. Porque se a carteira é cassada, você tem 3 anos, por exemplo, de carência para a pessoa pedir a sua reabilitação. Quer dizer, o correto é ela atingiu 20 pontos, procura o DETRAN, faz a reabilitação para poder pegar a carteira dela dentro de um prazo. Isso. Os pontos expiram? Os pontos expiram. São 12 meses aí para eles expirarem, né? Isso não impede, todavia, que a cobrança das multas, elas sejam feitas. Então, os pontos, eles podem expirar, mas se a pessoa não pagar dentro de determinado tempo, o que o GDF faz? Manda aquilo para a procuradoria para que seja ajuizado uma ação e se cobre daquela pessoa o valor. Ela pode deixar de perder a carteira se os pontos expiram ou não? Atingiu 20 pontos, já perdeu, independentemente, se tiver uma próxima a vencer. É, não, não expiram, principalmente porque a gente tem que entender que quando o processo administrativo é iniciado, de notificação, se interrompe o prazo para você poder fazer essas cobranças. Então, a pessoa, os pontos, eles podem acabar, mas aquele fato anterior, ele vai continuar. Tá ótimo. A gente ainda tem outras dúvidas, outras questões para serem feitas a esse respeito. Só te peço um minutinho, a gente vai para o intervalo, já volta. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a professora de Direito Penal e também a advogada Cristiane Damasceno. Quando a habilitação da pessoa é suspensa, a pessoa pode ter essa carteira de volta? Ela tem que fazer algum curso? Em quanto tempo ela pode ter? A depender da infração que dê origem a essa suspensão, ela vai ter que passar por um curso novamente. A obrigatoriedade, ela vem só para a cassação. Nos casos de cassação, vocês vão ter que passar de novo por um curso que o Detran chama de reciclagem. Na suspensão, não. A depender da infração, pode ser que sim, pode ser que não. O período máximo é de até três anos para a pessoa pedir essa reabilitação novamente. E a pessoa que arca com esse curso, porque o L é gratuito? Não, a pessoa arca, sim, existem taxas pagas para poder fazer a manutenção desses cursos e quem tem que arcar é o condutor. Durante o período de suspensão, é bom a gente deixar claro, não pode dirigir. Não pode dirigir, porque isso gera uma infração gravíssima, que dá mais sete pontos na carteira e o tempo de infração pode se somar àquele que a pessoa já está cumprindo. Até porque ela está sem a carteira de habilitação, ela dirigiria sem o documento que está preso, não é isso? Exatamente. E daí, quando você termina de fazer esse curso, está reabilitado, a carteira de habilitação, aquela antiga volta para o dono da carteira ou não, tem que tirar uma outra? Não, por isso que a lei fala em reabilitação. Então, a pessoa pode retornar para aquele estado coante no sentido de você ter a sua carteira com a sua numeração novamente. Você não precisa tirar uma nova carteira de habilitação. A gente já falou isso, mas vamos recapitular para as pessoas que estão em casa. Assim que a pessoa atinge os 20 pontos, o DETRAN recebe, manda para a pessoa uma carta de instauração do processo administrativo para a suspensão da CNH. Qual a primeira coisa a fazer neste momento para ficar dentro da lei e não ter problemas com a justiça? Na verdade, você abre o processo administrativo para a pessoa poder se defender. Então, enquanto esse processo não é finalizado, eu posso ainda ter a minha carteira. Depois que ele se finaliza e é mantida a suspensão da carteira, aí eu tenho que devolver a minha carteira, eles vão aguardar o período para que eu possa voltar a dirigir novamente. Por exemplo, se a pessoa está cumprindo a suspensão sem a CNH, toma uma multa e é pego em flagrante sem a carteira, o que acontece? Isso gera uma infração gravíssima e que vai ter como consequência uma cassação, porque ela já tem uma suspensão, somado a isso, uma nova suspensão e a carteira dela é cassada. E daí, o que acontece quando ela tem a carteira cassada? Aí, se é a carteira cassada, ela vai ter que esperar um período de pelo menos três anos para ela poder pedir a reabilitação. Nem entra nessa reabilitação imediatamente? Não, não entra. Ela vai ter que aguardar o prazo. Os três anos, depois fazer todo o procedimento. Quer dizer, mais de três anos sem a carteira, né? Exatamente. Prejuízo. Prejuízo. Então, é bom ficar dentro da lei, né, doutora? É verdade. Obrigada pela participação. Eu conversei com a professora de Direito Penal, Cristiane Damasceno, a respeito dos pontos na carteira e o que acontece quando a pessoa passa os 20 pontos, como ela fica dentro da lei. Obrigada pela participação. Por nada. Até uma próxima.